Tô no meio, tá tudo certo? Tem que bater uma palma pra aquela quiete... E começa agora mais um Cinevictoria Edição Especial Oscar 2018 E eu tô aqui com dois convidados muito especiais Prazer em tá aqui, tão quietinho, mas a gente já tava conversando muito antes Tô aqui com Miguel Barbieri da Veja São Paulo e da Veja Rio E Neuza Barbosa do Cineweb e de, sei lá, todos os festivais possíveis do mundo Neuza Barbosa está lá também cobrindo Hoje a gente fala, de qual filme vamos falar hoje? Dunkirk Miguel ama, Neuza gosta? Adoro, adoro Eu também gosto do Christopher Nolan O filme já estreou e ele tá voltando agora, né? Ele estreou também, estreou Vai passar, vai passar de novo E detalhe, né? É um filme pra ver no cinema No cinema É, não, aquela fotografia, montagem, som não é pra ver em telinho pequeno não Não, é coisa de cinema E sabe que eu tenho a impressão que ele é um filme também que parece que ele foi feito para prêmios técnicos, né? Porque ele é todo... não tem como não pensar nele sendo de caso Não, quando você tá assistindo é impossível Principalmente de som, que é incrível E a fotografia também, eu acho sensacional Inclusive eu vi numa sessão de pré-estreia Que a gente tava comentando Porque como a gente frequenta cabines de imprensa, que é a sessão para imprensa Cabine de pré-estreia, o povo mexe no celular, o povo conversa E tinha um casal ao meu lado, que a menina estava conversando e fazendo áudio no WhatsApp Mas não incomodou Porque o barulho é tão alto do... do som do... do Dunkirk Mas uma vantagem do som do Dunkirk Abafa até o som de lá em chat Eu tive um super privilégio de ver esse filme Porque eu não consegui ir na cabine E depois fizeram uma cabine só pra mim e pra outro jornalista No IMAX do JK Duas pessoas Duas pessoas no IMAX do JK Com aquela telona espetacular e aquele som fenomenal E acho que talvez isso tenha me feito gostar ainda mais do filme Porque toda vez que eu indicava o filme pra alguém eu falava Gente, procura o melhor cinema Com a melhor tecnologia pra você ver esse filme Porque o que o Christopher Nolan faz é uma imersão Você fica imerso no filme É verdade É porque é um filme muito de situação, de coletivo Ele não é baseado num ator que carrega o filme Muito pelo contrário É diluído em todo o elenco Todo mundo é importante, mas assim Fica em segundo plano Se é o Tom Hardy ou não aquele piloto Ele não tem tanto tempo de tela assim É, tanto que não tem nenhum ator indicado ao Oscar Nenhum Porque não tem nenhum que se sobressaia Não porque esteja com atuação ruim Porque eu acho que não existe protagonista e coadjuvante É, a história é conduzida pra que a E a história é contada de três pontos de vista, né? E eu adoro isso Eu não sei porque não está concorrendo ao Oscar de roteiro Porque eu acho tão bem feito Vem feito Você ter três templos distintos Em três lugares, né? Ou seja, tem o ar Tem a terra Tem a terra mariar, né? É, tem terra mariar Com três núcleos ali distintos O núcleo do mar você não sabe direito O que que é aquele barco Você não sabe direito pra onde ele está indo E no final você fica sabendo o que que é, né? Eu acho assim, acho espetacular É uma imersão mesmo Ele tem oito indicações ao Oscar Melhor edição, trilha sonora Som, design de produção Melhor filme Melhor direção Fotografia e mixagem de som Essas indicações estão corretas? Corretas Na minha opinião poderia até ter mais, né? Podia ter As técnicas todas As técnicas todas Que sustentam o filme Estão indicadas Fotografia, montagem, edição de som Mixagem de som Sim, eu acho que tudo ali tá no seu devido lugar Eu acho interessante Eu gosto muito do Christopher Nolan Só que eu acho que nesse, no Dunkirk É uma coisa que a gente vê Isso é tão bom ver no cinema um cara que Sabe o que ele, ele sabe o que ele tá fazendo Ele sabe o que ele tá filmando Ele sabe o que ele quer filmar Ele não quer impressionar pra dizer que ele é bom ou não Ele quer contar aquela história dele Ele quer mostrar daquele jeito E ele filma daquela maneira Que eu acho impecável também no Dunkirk E é uma história assim, que tem a sua complexidade Porque assim, é a história de uma derrota, né? Conte, conte isso É a história de uma derrota É a história de uma derrota, sinopse Quer dizer, não é spoiler, né? Porque, enfim, a história aconteceu faz tempo É a história da Segunda Guerra Mundial Mas assim, os aliados, principalmente os ingleses Estão derrotados Estão ali isolados em Dunkirk E não estão conseguindo dar conta de ir embora dali Por mar, por nada Porque os nazistas eram eficientes militarmente Então, tem que ter uma solução ali Para retirar aquelas tropas Para que eles não morram todos Senão a Inglaterra ia ser invadida na sequência É uma derrota, mas o tempo é uma vitória, né? Não é? Spoilers, né? Mas é o fato que já aconteceu há muito tempo Não, é uma história Já passou É uma vitória também, né? Já passou É uma vitória, mas não imediatamente, né? Não, mas é uma vitória É, é lógico Morre muita gente ali Mas é uma vitória Sim Mas há uma vitória Não vamos estragar para quem não viu Não vamos contar Mas o elenco é muito bom também Como você falou Apesar de não Não tem como indicar um protagonista Talvez Eu não lembro agora Se ele foi indicado a elenco Nos segue Essas coisas Eu acho que não Mas poderia, né? Poderia Não, até deveria É, deveria É muito bom A direção é muito boa E tem até alguns atores famosos, né? Kenneth Raga, né? O Tom Hardy É, o Tom Hardy Máscara, né? É Quase o tempo inteiro Quase a pessoa vê Só o olho dele No final é que ele tira a máscara, né? É que esses meninos são soldados Tem um homem que era cantor Harry Styles Harry Styles É profissão Eu acho que é Acho que é Ele é Não, é que ele era da One Direction Uma banda Mas acho que continua cantando, né? Ele não é o livro Ele lançou um álbum Foi eleito álbum do ano Continuou cantando Harry Styles Pois ali ele tá como soldado E tá super bem E tem uma história Que o Nolan não sabia que ele era Que tinha fãs, adolescentes Que amavam ele É, o Nolan é de outra geração Ele fez um casting ali Olhou pra ele Ele achou que ele era carismático E o jeito que... Ele filma também, né? Ele filma em Amex, né? Também? Sim Sim Ele não tem essa coisa Ele gosta acho que de um cinema Cinema clássico Daquele clássico Onde a gente vai pra Telônia E vê aquela explosão O que eu gosto muito do filme É que ele devolve o prazer da pessoa Que gosta de ir no cinema Ir ao cinema Acho que hoje em dia Hoje em dia não Já há muito tempo assim Acho que tem muitos filmes Que eles estão tão formatados Pra televisão Né? Esse filme que a gente acabou de ver hoje Por exemplo, Lady Bird Se você visse na televisão Ele ficaria igual É Né? Ou seja, você não tem nada ali De espetacular A gente tava num cinema Você não tá perdendo nada Do som Não percebi nada de diferente Assim, né? O que o Dunkerque faz Assim, ele leva você a gostar do cinema Porque tem todo um trabalho Excepcional ali, técnico Que não tem como você não gostar Você pode até ter algum problema Ah, não gostar de filme de guerra Sim Não gostar de uma história contada Porque em três tempos Tem gente que fala assim Ah, não entendi Gente, tá tão claro No começo ele coloca, né? 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 Vinte e quatro horas Um dia, né? Tá tão claro Bom, mas enfim Pode não gostar de algumas coisas Mas assim, acho que tecnicamente É de se tirar o chapéu pro filme E é um filme pra se ver no cinema Ou se tiver em casa um Sei lá, um equipamento de som pra ver Sim Com uma tela bem grande Eu lembro muito do lado Gravidade era assim também No cinema é uma coisa Em casa perde completamente a graça do filme Disso e tudo Não é? Disso e tudo Se não tem um envolvimento Não, eu acho que era assim O envolvimento que você tem Vendo uma tela pequena Se você vê o Dunkerque Sei lá, em DVD É Blu-ray Você não vai ter aquele envolvimento Não, gravidade era assim O Birdman também eu acho que era assim É Porque aquela coisa do um take só Aquilo é uma coisa de cinema Que você vai entrando Se você vai numa tela pequena Pode ficar bacaninha também Mas não vai ter a mesma sensação De que você tá É Você se sente jogado no medo dos adorrecimentos É É Com aquele som, aquela sensação É Entra na história né A gente entra mesmo no cinema A gente fica lá dentro É Com casa não entendo nisso A gente assim A gente vê isso né Tirando esses filmes de super heróis né Que tem uma técnica né De áudio ali muito boa De efeitos tudo Eu acho que assim Um filme de guerra né Que há muito tempo não se tinha um filme de guerra Acho que tão bom quanto o Dunkerque Eu acho que assim É É um prazer é isso Acho que é um prazer que ele devolve A quem gosta de cinema De ir ao cinema E acho que assim Como filme de guerra Ele também não tem uma ênfase Como muitos filmes tem de ser realista O sangue jorrando Sim A sujeira A ênfase tá em outra coisa Não é que ele ignore esse aspecto Sim Mas a ênfase dele tá em outra coisa É um drama Mas tá mais no som Tá mais na sensação de tá empurralado É Na sensação de não ter saída É De ter que pensar uma estratégia pra escapar É Então acho que nesse sentido Ele é interessante também Como filme de guerra Sim é Então aproveitem que Dunkerque Está indicado ao Oscar E também volta aos cinemas Voltou Voltou é Já voltou E uma curiosidade O fotógrafo que é o Hoyt van Hoytman Nem sei se eu falei certo esse nome Mas ele vai fazer a fotografia Do próximo filme do Brad Pitt Que é produzido pelo Rodrigo Teixeira Que é brasileiro Olha E a primeira indicação dele também Vai ganhar o Oscar de fotografia É Então é isso Muito obrigado por falar de Dunkerque Mas antes de acabar O Cine Víctor Especial Oscar Nós vamos fazer agora um quiz Uma disputa Pra saber aqui É uma brincadeira Lógico A primeira pergunta é sobre O Christopher Nolan E a outra é sobre o Oscar Tá? Pra ver se vocês lembram Se vocês sabem quem Hum Bom então vamos lá Quiz Oscar aqui no Cine Víctor Especial Primeira pergunta Somando esta edição Christopher Nolan Conta com 5 indicações ao Oscar Em qual filme ele apareceu pela primeira vez no prêmio da Academia? A. Batman Cavaleiro das Trevas B. A Origem Ou C. Amnésia Batman Cavaleiro das Trevas É o primeiro que ele apareceu no Oscar Será? Ele indicado Em qualquer categoria Qualquer categoria Amnésia Amnésia Cavaleiro Ah em qualquer categoria Talvez em Amnésia em roteiro Amnésia São todos os pontos Em 2002 Na categoria de melhor roteiro original E o filme também foi indicado na categoria de melhor edição Com Amnésia Que é muito bom também Agora uma pergunta sobre o Oscar Quem é a pessoa mais premiada na história do Oscar? A. Walt Disney B. Billy Wilder C. John Williams Premiada A pessoa mais premiada Levou pra casa as estatuesas Walt Disney Walt Disney Eu acho que é John Williams Certa a resposta do Miguel Walt Disney ganhou 22 estatuesas douradas Meu Deus do céu E foi indicado 59 vezes E recebeu 4 Oscars honorários E se bateu no Street E se bateu no Street Nossa, 4 Oscars honorários Olha Esse eu não sabia Esse também não Praticamente todos né Todos que tinha pra ganhar Bolão Vamos ao bolão do Oscar então Agora a categoria de melhor ator As opções, os indicados são Daniel Deleuze por Trama Fantasma Que a gente ainda não assistiu Aquele só estreia no final do mês também Então não vimos ainda Daniel Kaluuya do Goha Denzel Washington por Roman J. Israel Ask 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 Também não vimos Não sabemos se vamos ver Porque né Estamos esperando ver se esse filme aparece Gary Oldman por o destino de uma nação E o Timote... Chame? Esse aí Não me chame pelo seu nome Miguel Você daria o Oscar Desses que você viu Pra quem você daria o Oscar Quem você acha que a academia vai dar o Oscar? Não 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 precisa nem responder né Gary Oldman Não 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 Dos três Eu só vi o Daniel Kaluuya Que eu não sei o que ele está fazendo nessas indicações O Timotechalame que ok Que eu gosto Acho bacaninha Mas é novo Não tem tempo ainda E eu vi os outros dois medalhões Que é o Denzel Washington E o Daniel Deleuze Meu Deus Mas é Gary Oldman Assim não é nem em questão de Do que eu prefiro ou do que vai ganhar Do que vai ganhar é o Gary Oldman Do que eu prefiro Eu até preferia ver os dois outros antes Pra poder dizer Mas eu acho que a atuação do Gary Oldman É o que salva o destino de uma nação É verdade É o grande truco É seu voto também Neuza Gary Oldman Eu não sei dos que eu vi Seria Agora eu não sei Eu tenho a impressão que o Daniel Deleuze Pode surpreender É Apesar de eu não ter visto o filme Mesmo com três Oscars será? É e se ele ganhar Ele vai pro ranking Do mais premiado Eu acho que ele pode ser Na história Na história E o último filme dele A despedida dele do cinema É Mas também o Gary Oldman Coitado Eu acho que o Gary Oldman Tem muita chance O Gary Oldman O Gary Oldman foi indicado uma vez ao Oscar Uma vez Então Vamos ver Vamos ver Eu acho que é a vez dele Tá na hora Agora ou nunca também né Ó Que daqui a pouco vai vir Timote Vai vir todo mundo aí Vão passar eles Vão ganhar tudo deles também Não vai sobrar pra ele não Olha muito obrigado Vi pela participação Adorei falar com vocês É um prazer ter esses grandes nomes Da crítica do cinema brasileira Da crítica brasileira Valeu muito obrigado E semana que vem Ou daqui a dois dias, três sei lá Tem mais Cine Vitor especial Oscar 2018 Tchau Tchau Tchau